De Anderson Bagos de Oliveira, de pai pra filho Sobriu, de cada gesto que esperava o teu abraço E a cada passo meu olhar era pra ti E o teu olhar era reprisa de amargonha Lindo e ternura expressava-me, teus gostos E o teu rosto era tão frude que secava Era a lágrima que estava pra cair A juventude foi passando sem demora Chegar a hora de encarar minha partida O homem cresce um dia tem que ir embora Pensar o rosto e construir a própria vida E a partindo sem saber o que sentia A mãe querida me pedindo pra ficar Sem esperar E ao me abraçar Você chorou E ao me abraçar Você chorou Os teus olhos E olharam os meus Deus 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 Sempre que tu sai Deu ser um sonho A Deus Sinto Teu abraço E aí me sinto Aquele abraço E perto me fez entender Que é apenas O teu jeito de ensinar E hoje Não me canse de dizer Meu filho, eu te amo E sempre vou Te amar Meu filho, eu te amo E sempre vou Te amar Os teus olhos Meus meus A Deus A dança Teu rosto A dança Ainda sinto teu abraço Ainda sinto teu abraço Ainda sinto teu abraço